Música Estamos esperando alguém pra poder convidar Os recém-chegados pra jogar com a gente e se alegrar Sempre obrigados a ficar parados e tocar Nossa vida foi ruim Oi galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Renan E hoje eu vou estar aqui com vocês para mostrar o Youtube Aqui né, que é meu irmão